Teve o BO da polícia? Check. Me fala uma coisa, você pensou desde cedo em fazer vídeo, né? Sempre foi uma coisa que você quis e tal, é isso que eu vou fazer. Você pensa em fazer alguma coisa fora da internet, tipo, ir pros palcos, ou fazer alguma coisa, ou fazer, assim, encontrar essas pessoas de alguma forma? Eu pergunto porque a gente começou a fazer aqui o Vênus. Eu já fazia as apreensões, aí a Jacanta e tudo mais. Mas a gente sentiu essa vontade de fazer um... É, sabe, viajar, levar o Vênus, montar um espetáculo que a gente pudesse ir até as pessoas, né? Que assistem a gente todo dia. Você tem essa vontade de, de repente, ter um trabalho fora da internet? Cara, não sei, tipo, eu acho que agora que eu tô começando a me soltar mais, né? Cara, esse é o primeiro podcast presencial que eu venho. Ai, que honra, que linda! Tem que escolher, né? Escolher as dedos. Discurso. Não sei o que você vai falar. Então, obrigada. Aí, não sei, mas é algo que eu tenho vontade, mas ainda tenho limitações, sabe? Sobre ser extrovertida e tal. Mas eu achei que você melhorou muito. Você achou que eu mandei bem? Na evolução, velho. Eu tô, graças a Deus. De repente, uma coisa que pode ajudar é... Porque, assim, o stand-up tem uma cobrança muito grande da pessoa, né? Sim. Você ser a pessoa, escrever e tal. De repente, o que pode te ajudar é você fazer uma peça. Tem um texto feito por alguém que você vai encenar esse texto. Pode te ajudar a te levar pro palco, mas sem aquela coisa de... Porque eu... Tipo, você faz a piada e ninguém ri? Então... Fica aquele silêncio? No stand-up tem uma cobrança que a cada 15, 20 segundos você tem que ter uma piada obrigatoriamente. Porque senão é bosta. É silêncio e é bosta. O que aconteceu de, tipo, você fazer um show que você odiou? Tipo, o pessoal tratou assim e jogou uma pedra. Às vezes acontece de contratante teimoso. Que o contratante acha que sabe mais do que você o que vai funcionar no evento. Então, é porque hoje em dia, eu já tenho mais culhão de brigar. E eu já falo... Não, querido. Então, olha só. Não vai rolar. Você quer fazer meu trabalho? Vai lá. É, mas... Nossa, já tem contratante que fala umas coisas, tipo assim, ó, faz o seguinte. Você entra lá, fica no meio deles e aí do nada você levanta e começa a falar. Fala, ó, meu amor, deixa eu falar um negócio. Ninguém vai parar de falar. Vou mandar eu calar a boca, vou tocar tomate na minha cabeça. Não é assim. Então, aos poucos a gente vai aprendendo como explicar pro contratante coisa que funciona e que não funciona. Não dá pra fazer stand-up no meio do churrasco da firma. Não dá. É outra coisa. Você contrata, então, uma banda. Você tá querendo outra coisa, não um stand-up. Então, aos poucos a gente vai brigar. Então, tem show que eu já odiei fazer porque as condições eram horrorosas. Uma vez eu fui fazer um evento, eu te juro por Deus, antes de eu entrar no palco, tava uma bateria de escola de samba no palco. Animando o pessoal. Eles distribuíram apito, pompom, chocalho. Meu Deus, era o jogo do Brasil que eu queria apresentar. A hora que acabou. Imagina o seguinte, acabou. Todo mundo aqui embaixo com apito. Nossa, eu não acredito, hein? Obrigada. Sai. E agora com vocês, Cris Páiva. Eu falo assim, agora eu faço o quê, meu caralho? Eu arranco as tetas pra mim. Agora eu arranco as tetas pra fora e samba. Porque o que eu vou fazer? Saiu lá de cima. Não tem como. Mas eles ficaram quietos, o pessoal ficou... Então... Cris Páiva. Tive que conversar. Falei, gente, eu sei que tá todo mundo aí. Vamos mais uma última vez. Vamos lá, todo mundo. Pá, pronto. Agora guarda o brinquedinho aí pra tia. Criançada. Vamos colaborar? Bora ficar quietinho. Um, dois. Pra eu fazer o meu trabalho. É. Nossa, que ruim. É isso. Mas você roteiriza seus vídeos? Ai, não. Não? Tipo, às vezes eu penso assim, tô no banho, penso, nossa, eu vou começar desse jeito, dando um mortal pra trás, pra já pegar o público, entendeu? Aí o que sai é tipo... Aí o que sai é uma cambalhota. Oi, amigos e outros. Do Didi, não dá... É. Daí, às vezes eu penso em algumas coisas. Tipo, eu pensei já, antes de vir aqui, em três perguntas que eu ia falar. Então vai lá. Que eu já fiz. Porque eu penso assim, vou ficar sem assunto, eu vou meter essas perguntas. Eu pensei, vai ficar aquele silêncio. Eu vou falar... Ela tá fazendo isso. Então, peraí. Me fala uma coisa. Seus amigos que te zoavam. Você tem contato com algum deles hoje ainda? Eles te seguem? Você olha lá no seu story e fala, tá me vendo, né, filha da puta? Me seguem. Mas eu não sei o que de volta. E é uma delícia vê-los ver meus stories. Eu estou desumilde, bloqueio todos. Não, o pessoal é... Eu levava muito na brincadeira também. Não era tipo bullying, né? Era só uma brincadeirinha que às vezes pegava aqui, sabe? Que me destruiu. É o que fez eu entrar em depressão, né? Estou indo na psicóloga até hoje por causa deles. Mas é mesmo? Não. Ah, tá. Mas você está indo na psicóloga? Estou. Estou. Daí teve a evolução. Ellen, um beijo. Ellen, um beijo pra você. Queremos você aqui. Queremos você aqui. Você sente que essa evolução na sua... Carreira. ...socialização. Uhum. Daí eu acho que melhorou. Nossa, acho que melhorou muito. Então, aquela menina do TikTok que imita a professora, Bárbara Coura, tá ligada? Ah, sim, sim, sim. Você fez... Aham. Ela faz exatamente. Cara, ela é muito boa. Ela achou ela genial. Mano, ela é muito boa. Ela é boa. E ó, que é difícil elogiar a TikTok. É, né? A Cris, por exemplo, é a única que eu elogio. É a mais... A mais presente na plataforma. Não, cara, os conteúdos que ela faz, é... No TikTok é impressionante. Eu descobri que eu sou muito boa de lip sync, sabia? É, mas claro, dubladora. Eu fazia, eu falava assim, carai, ficou bom mesmo. Carai, manjei disso aqui, hein? Eu vou trabalhar com isso. Eu gostava de fazer os lip sync, mas não dá muito view esses aí. Eu só fazia de palhaçadinha mesmo. Só pra preencher lá, né? Pra ganhar o salário. Não, esses aí não podia ser. Não, podia só como? Podia ser conteúdo original. Ah, tá. Obrigatoriamente. Eu tinha que, na verdade, gerar conteúdo pra outras pessoas fazerem o lip sync ou o que que fosse, entendeu? Mas e se, tipo, você postasse uma parte do teu show? Podia. Pode, pode. Postei algumas, inclusive. Ah, eu ia pegar um show e ia cortar assim, ó. Pronto. Postei várias piadas do Fritada. Postei alguma. Tinha que ser conteúdo original. Só isso. Era a única exigência. Tinha que ser conteúdo original. Eu tava tentando achar aqui onde estão os negócios. Não tô achando. Tem pergunta aqui na plataforma, Eduarda. Tava tentando achar, não tô conseguindo. Tem pergunta. Do dia, meu. Achei que não ia vir ninguém me assistir. Tá vendo? Não, tem bastante gente te assistindo. Não, não fala isso pra eu ficar nervosa. Mas eu não quero te dar essa fobia. Mas, ó. Calma aí que a Cris tá perdida na personagem. Eu tô perdida. Tô perdida na personagem. Eu não sei mais onde é. É, Cris. Ela fez aniversário. A tecnologia vai abaixando, né? Mãe. Não começa a entender. Tá vendo? Eu não tô achando. Desculpa. Vou entrar aqui no seu histórico. Enquanto isso, eu vou contar uma música pra vocês. Ai, por favor. Entre razões, emoções, a saída. Aí, agora foi. Agora foi. Foi até mais rápido. Tá vendo? Nem foi. Nem foi. Calma aí, deu. Foi, deu, deu, deu. Foi, 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 foi. É fazer valer a pena, se não agora, depois. Não importa. Por você. Eduarda, eu viro a cadeira pra você. Meu Deus, tem muita coisa aqui. Vamos começar, senão a gente não termina nunca mais. Ô, louco. Tá voando, hein, Dudinha? Ô, louco, bicho. Eu vou começar aqui pelo Arthur Lândia, porque eu adorei a foto dele, tá? Cringe pra caralho. Tá escrito.